Em 2020, incêndios que estão sendo investigados destruíram 30% do Pantanal. O Fantástico voltou ao cenário dessa tragédia ambiental que marcou o ano e mostra que a natureza está reagindo. E a recuperação só é possível por causa da ajuda incansável de voluntários e ativistas. Gente que salva, alimenta e monitora os animais. A reportagem é de Cláudia Geiger e Ariel Valdo Dantas. O bambu está seco, mas o pica-pau continua procurando comida. Sorte dele é ainda ter forças para lutar pela vida. Sorte também da Bentinha, do Jeff, da Maggie e de todos os animais que, feridos ou sem condições de achar alimento, foram resgatados e tratados. Muitos não tiveram essa nova chance. O fogo anoiteceu, quando amanheceu, queimou tudo. Ele foi perverso. Ele passou aqui e não deu chance a tudo aquilo que era a vida nesse espaço, atingindo de maneira fulminante. O passarinho que tinha sumiu. Os bichos grandes que passavam, que você via, você já não deu mais. ONGs e voluntários ajudam como podem, até com arte. A orquestra Maré do Amanhã veio do Rio para tocar com o pessoal da Orquestra Infantil Indígena de Campo Grande e do Moinho Cultural em Corumbá. Gosto muito da música tocar. Isso traz alegria. A música salva, né? A arte salva vidas. A natureza, tudo. Na natureza, as cicatrizes do fogo se estendem pelos campos vazios. Também marcam quem combateu os incêndios. Uma anta tentando desesperadamente achar um aguado para poder minimizar suas dores de queimadura. O olhar da onça durante o monitoramento, da onça que foi capturada e que não sobreviveu. O resgate foi em outubro. Depois de receber os primeiros socorros, as onças foram levadas para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, mantido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente em Campo Grande. Só uma resistiu e ainda está em tratamento. Em Poconé, em Mato Grosso, foi o dinheiro de doações que permitiu a ONG Ampara Silvestre dar tratamento veterinário à Bentinha, à Meg, ao Jeff e tantos outros animais resgatados durante os incêndios. A gente achou que a captação que a gente tinha feito na vaquinha de 2 milhões de reais para investir no resgate e na recuperação da fauna eram suficientes. A ONG construiu três bases de apoio às operações de resgate e tratamento. Instalou mais de 150 pontos de alimentação e água para os animais. Em cada pousada, em cada fazenda, guias, voluntários, pesquisadores se juntaram para salvar os animais. De carro, de barco a cavalo. Cada sobrevivente é uma vitória. Esse macaquinho teve um braço amputado. Já a queixada Bentinha ganhou a liberdade dias atrás. A onça Amanassi também foi resgatada com queimaduras nas quatro patas. Foi levada para o Instituto Nex, uma ONG especializada em felinos ameaçados de extinção, sediada em Goiás. A Amanassi recebeu tratamento com células-tronco. Hoje, ela já consegue se movimentar bem. Mas não pode mais viver na natureza. Essa é a nova casa dela, construída com dinheiro de doações. O documentarista Michel Coelho passou três meses no Pantanal. A gente vai ver algumas imagens do documentário dele, que ainda está em fase de produção. Michel acompanhou resgates como o dessa anta. A equipe amarrou ela, a corda aqui. A anta, que pesa mais de 200 quilos, afundou no solo em brasa e teve queimaduras graves. Ela estava com as quatro patas queimadas. Então, assim, devia ser uma dor absurda. Então, ela recebeu anestesia, recebeu os curativos da pata. Realmente, o trabalho dos voluntários, né? A diferença que faz na vida daquele animal. Michel também registrou o combate aos incêndios na área do Pantanal, que fica em Mato Grosso. Os brigadistas do Ibama são contratados apenas por seis meses e o contrato termina semana que vem. Brigadas comunitárias estão sendo montadas pelas ONGs que atuam no Pantanal com o dinheiro doado por empresas e pessoas físicas. Eu tive em alguns lugares que tinha um bombeiro liderando a operação, um militar, e o restante, entre 10, 12 pessoas, eram voluntários. Os incêndios queimaram 30% do Pantanal, uma área equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Atingiram, inclusive, unidades de conservação ambiental. Ainda não se sabe de onde veio tanto fogo. A investigação da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, que periciou mais de 30 mil hectares queimados, está sob sigilo de justiça. Essas foram as áreas queimadas no ano passado. Veja a comparação com os focos de incêndio deste ano. Tendo que se habituar com fogo, a gente já se viu isso. O Fantástico percorreu diferentes regiões do Pantanal para mostrar os incêndios. Agora, ainda há muita devastação. O Parque Nacional do Pantanal queimou inteiro. Quase toda a Serra do Amolar também queimou. O fogo, nas condições que ele chegou, a despeito dos esforços de brigadistas, bombeiros, ele, por muitas vezes, me pareceu humanamente impossível controlar. Às margens do Rio Paraguai, a gente encontra quilômetros de vegetação carbonizada com o solo esturricado. Aqui era uma mata ciliar com o solo úmido, mas as chamas queimaram, inclusive as raízes das árvores. Esse fogo subterrâneo destruiu muitas espécies no Pantanal. Aqui existe um banco de sementes que fica a uma profundidade rasa, de 30 a 40 centímetros. Essas sementes, em estado de dormência, esperam as chuvas para rebrotar. Mas não está acontecendo isso em todos os lugares. Aqui, claramente, você pode ver que há necessidade de você trazer mudas, fazer plantios. O solo, que tinha muita matéria orgânica, rica em nutrientes para as plantas e os animais, secou. Essas sementes, elas não germinarão. A gente precisa de uma equipe técnica para levantar as espécimes que possam entrar aqui de forma eficaz e um acompanhamento para que isso tenha algum tipo de sucesso. O projeto MapBiomas, uma rede de especialistas que estudam o uso do solo, diz que ao longo dos últimos 20 anos, quase 40% do Pantanal queimou pelo menos uma vez. O verde começa a surgir nos morros e campos, mas a chuva para encharcar o solo e revigorar a vegetação tem sido menor do que o necessário. A gente não está vendo o período de chuvas tradicional, normal, necessário acontecendo agora ainda. Enfim, estamos vendo um momento meio dramático ali. Procurado pelo Fantástico, o Ibama não se manifestou. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso diz que iniciou o diagnóstico ambiental das áreas degradadas pelo fogo no Parque Estadual Encontro das Águas, área de atuação do Estado e que as avaliações vão definir a necessidade de intervenções para ajudar na restauração ecológica. A nota diz também que mais de 200 bichos foram socorridos no posto de atendimento aos animais silvestres. O governo do Estado afirma ainda que este mês mais de 9 milhões de reais em equipamentos foram entregues aos bombeiros, entre recursos próprios e do governo federal. Em Mato Grosso do Sul, o governo anunciou o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Aquisição de aeronave, aquisição de equipamentos para combate direto ao incêndio. Segundo ponto fundamental, todo o processo de integração com produtores rurais e com as brigadas. Então, o manejo integrado de fogo vai ser a linha mestre da prevenção para o próximo ano. Foi mantido o grupo de resgate técnico animal que atuou durante os incêndios. O grupo tem pesquisadores de universidades, institutos públicos e privados, ONGs e integrantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eles monitoram e alimentam os animais. Os carregamentos de frutas e legumes são levados toda semana para a Serra do Amolar, até a base da ONG Instituto Homem Pantaneiro. O barco foi doado por uma fundação privada, nos alimentos, por uma empresa de energia. Os pesquisadores são ajudados por ribeirinhos, como a dona Lenilda. Trouxemos uma outra leva de frutas e de legumes, e aí os ovos, só que os ovos, eles precisam ser cozidos. O grupo usa câmeras acionadas por movimento. A comida fica perto delas para atrair os animais. Os macacos, por exemplo, as frutas são colocadas nos galhos das árvores. Para minimizar a taxa de predação, porque quando localizamos os bandos de primatas, geralmente embaixo tem batida de onça-pintada ou outros tipos de carnívoros. As equipes mapearam 75 pontos na Serra do Amolar. São rotas dos animais que fugiram do fogo e se refugiaram em pequenas porções de mata que escaparam das chamas. E também monitoram os campos cheios de fuligem. Temos que cuidar da nossa casa, porque isso aqui não é só para mim, para os bichos, é para todos. Porque se não tiver os bichos, não tem nós. Se não tiver a natureza, não tem nós. Então, que sentido ir até a vida. Tchau, tchau.